Agora eu vou te botar na fogueira, antes de continuar tudo bem. Porque você falou, ah, eu gosto de enaltecer e tal. Aqui não é lugar pra enaltecer nada. Eu não sei se existe... Deve ter hater quando você critica uma série. Deve ter, tem hater de tudo. E agora eu não quero... Não pode pipocar, quero que você cite assim, pelo menos umas três ou uma, não sei quantas, série que é superestimada. Que fala que é boa pra caralho e pra, na sua opinião, é uma porcaria. Tipo Dark, o exemplo que ele deu aqui. Cara, tem uma... É a opinião dele, né? Não, tem algumas, tem algumas que é superestimada. Tá. Tem uma série que já acabou, cara, da Netflix, que é o Unbreakable Kim Schmitt, que eu não gosto. A galera pirava com o Unbreakable Kim Schmitt, tem os bordões da série, não sei o quê. Eu achava aquilo, assim, muito sem graça. E era uma série muito popular da Netflix. Eu vi a primeira temporada e achei boa. Aí na segunda caiu, assim, em vertigem de um dos amigos. Mas tem muito fã essa, e sempre que eu falo que eu não gosto de Kim Schmitt, a galera fica achar ruim. Já vai ter a galera xingando, então, aqui. Boa. Tem uma outra da HBO. Tem uma outra da HBO chamada The Righteous Gemstones, que é sobre uma família que são pastores, e eles têm lá o império dele. Porra, tem um elenco bom ali. Mas eu acho essa série uma porcaria, cara. Eu odeio essa série. Acho uma bosta sem tamanho, assim. Acho muito ruim. Essa nem é uma série tão popular, assim. É. Fala uma popularzona, assim. Cara, mas é difícil uma popularzona, que eu acho uma bosta. Pô, de fé, é uma bosta. Nossa, mas isso aí tudo é uma bosta. E aí ele tinha que falar que era boa pra Yogan. Ia ser, né? Gavião Arqueiro. Nossa. Eu gosto ainda do Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro eu não gosto. Eu não gostei. Eu não gostei do Gavião Arqueiro. Eu gosto mais do Falcão Cidade Invernal. Acho que é a melhor, se o Falcão Cidade Invernal... Eu gosto mais de WandaVision. WandaVision, esse aí é uma bosta. Superestimado. Você acha um superestimado? Superestimado. Chata, chata, chata. Aquele negócio da história da TV me pega. Nossa, eu amo que lá também. Chata, chata. As referências de todas as séries que a gente vai passando. Tem até referência de The Office. Tem, The Office. Sim, mas depois... Mal com o Demiru. Não demorou. O papel chata, chata, chata. Série é chata. Mas o Gavião Arqueiro eu achei bem chatinho também. Nossa, é a malhação da Marvel. Você tá gostando de Cavaleiro da Lua? Ainda não tô esperando sair tudo pra assistir. Ah, tá acabando. Tem mais dois só pra cá. É, vou esperar, vou esperar. Eu vi os três. Nossa. Essa da minha eu não tô amando não, viu? É, a do Cavaleiro da Lua não tá amando. Não, já é uma coisa que estão falando bem dela. É só sendo bem elogiada. É, eu tô gostando da história, gente. Eu acho que eles... Eles têm uma outra visão, assim. É diferente a visão do super-herói desse pros outros. É uma coisa mais mística agora. É, é um negócio mais diferente de tudo, assim. É, mas a uma que eu até falei que me pegou muito e fiquei até órfão. Eu falei o... Caraca, falei agora um pouco a do... Não é muita coisa, né? Soldado Invernal? Não, porra, a do... Stark. Da HBO, caralho. Do... Do... Pacificador. Pacificador. Pacificador, cara. Bom demais. Pra mim foi o melhor trampo da vida do James Gunn. Foi. Achei que série fudida. Vocês não viram, meu? Vocês estão perdendo uma puta série. É uma série que transborda amor. Os caras estavam se amando fazendo isso. O John Cena e o James Gunn ali, eles estavam em uma amizade. É muito legal. É inacreditável que uma série dessa existe. Tão boa que ela é. Tão boa. É boa. E pegou um personagem que você vê ainda o Esquadrão Suicida, esse filme, que é um bom filme. No final ainda, eu acho que caiu um pouco, mas é um filme ok. É um personagem que você fala, pô, por que daquele casting todo vai ser do pacificador? Por causa do John Cena, cara. O carisma dele, a amizade dele com o James Gunn que faz essa série acontecer. Caralho. E esse é o melhor papel da carreira do John Cena, que não é um puta ator. Sim. Ele é o Van Diesel, terceira opção. É. Se você não podia pagar o Van Diesel, você tenta o David Bautista, não consegue, você chama o John Cena. É isso. Mas agora, ele é o melhor dos três. E tô com até piano nesse cara aqui. Que homem talentuoso, carismático, muito, muito bom. E tem um time de piada também. Um dos melhores personagens que eu já vi em série, que é o Vigilante. O Vigilante é muito bom. Que personagem bom. E eles mudaram o ator. Originalmente era um outro ator. Aí o cara, não tô concordando com a visão criativa. Vou sair. Pão no seu cu. Saiu, chamaram o Strowman, o Fred Strowman, pra fazer o Vigilante. Caiu como uma luva. O que esse cara já fez? Eu não conhecia ele. Fred Strowman, ele fez uma série que era... O que eu lembro dele, mas ninguém viu essa série. É uma série que mostrava como eram os bastidores do reality show, tipo The Bachelor. Esqueci o nome dessa série agora. E ele fazia um dos caras lá. Caralho. Agora, isso não tinha feito muita coisa grande. Não, quando chegou, ele apareceu, só apareceu, pô, só... Vai ser só um mongol aqui na espera. A primeira série que mostra que ele é fodidaço, assim, cara. Ele tinha que ter a série só dele, que é tão bom o personagem. Cabe muito o spin-off dele. Cabe muito, cabe muito. O spin-off do spin-off. E em que pé tá o Pacificador? Acredito que tenha dado bom lá na... Porque eu não sei quanto foi de investimento e tal. Cara, o Pacificador foi tão bem que originalmente a ideia é que fosse uma minissérie. O negócio foi tão bom que eles renovaram pra segunda temporada. Já tá renovado essa segunda temporada. Mas eu recebi os episódios com antecedência, aí no site oficial da Warner tava escrito Limit Series, minissérie. No oficial da Warner. O bagulho foi renovado durante o sucesso da série. E você esperava que ia ser legal assim? Nem a pau. Nunca. Nunca imaginei que isso é tão bom assim, cara. Fiquei apaixonado por isso. Aquela abertura lá já... É melhor. Certo, coração demais. Eu já pego... Eu realmente quero que eu goste. É muito bom. Que série fodidaça. E as piadas boas, né? Pra quem, pô... A nossa galera da comédia pirou. Porque tem umas piadas pesadas. Pô, tem referência do Louis C.K., do Arnold C.K. É. Bill Cosby. Porra, puta. Muita piada. O que eles pôdiam... Cara, o Modio Games... O James Gunn é maluco, cara. O James Gunn é vislionário, mas ele é doente da cabeça. O James Gunn tá naquela linha entre gênio e um completo num retardado. Porque é muito fácil ser genial ou só ser um retardado. Ele tá bem ali, ó. Nesse limite, assim, que errou... É, tá. O Waze vira à direita, retardado. De repente, sabe? Enquanto ele tá no Rio de Janeiro, panela, volta, vai pra praia. É isso. Ele tá surfando nisso aí, cara. Achei muito fudido essa série, meu. É. Tem uma série que eu tava vendo esse dia, chama O Caso Evandro. Sim. Já viu? Já. Aí, toma! Toma na cara de você. É que... É que todo mundo vai fazer essa pergunta. Virou um clássico já desse programa. Você viu a do Globoplay? Viu a do Globoplay? Cara, você viu. Aquilo ali é inacreditável. Me explica o que é que ele fala há anos. Eu não presto atenção, geralmente, quando ele tá falando. Não, isso é uma parada que conta de verdade. É um crime real. Que rolou uma investigação do Ivan Mizanzuki. O cara pegou ele. Era um caso tão maluco. Tinha tanta pista solta. Tanta... E o negócio vai dando volta. Vai se transformando. Sabe? É o sumiço. É o desaparecimento de um menino numa cidadezinha lá pequena. E o negócio vira... Tem uma seita satânica que tá pegando criança e torturando e matando e vendendo. Sabe? Começa a dar uma volta. Sabe? Parece roteiro de filme macabro mesmo. E esse cara, o Ivan Mizanzuki, ele começa a investigar. Ele começa a ter acesso a... Tem umas fitas, umas gravações que a própria polícia não teve acesso. E ele monta um puta dossiê. Ele transforma em podcast. Aí o Globoplay foi lá, pegou o podcast e transformou em documentário. Então, é novamente... O podcast que vira documentário, a outra série tá virando moda, né? E eles fizeram isso com o caso do Evandro. É muito bom, cara. É o melhor documentário true crime do Brasil. É muito bom. Muito, muito bom mesmo. Pô, que bom que você falou isso, porque você... Nunca falou nada disso que ele falou. Tá toda hora perguntando e não falou a parte importante que ele falou. Todas as vezes. Mas aí você levanta pra ir no banheiro, você fica olhando o celular. Aí fica difícil agora. E aí você levanta pra ir no banheiro. E aí você levanta pra ir no banheiro. E aí você levanta pra ir no banheiro.